Eu quero jogadores que tem bola de ouro. No já! Pequenball! Kaka! Pequenball! Eu vou de Cristiano Ronaldo! Iiiiih! Bom, o Luquete não conseguiu responder a tempo, então ele vai ter que pagar uma prenda que é o gol com a perna ruim. Se ele fizer, ele volta ao jogo com todas as vidas. Se ele errar, ele perde uma das três. Perdeu todas, é eliminado, hein? Vamos errar, meu brother! Por que você, Luqueta? Vai não ter perna ruim! Vai não ter perna ruim! Ooooooh! Não tem perna ruim! Não tem! Pegaram a visão do desafio? Vamos continuar, então, hein? Agora, gente! Esse cara tá me empurrando! Eu quero times! Eu não tô ouvindo! Agora, gente, eu quero times da cor vermelha... no já! O que eles roubaram? Respostas, respostas! Internacional! Estrena vermelha! Estrena vermelha! América de Natal, qualquer coisa! Eu quero falar 15 times também! Bom, dessa vez não deu pro Igão, agora ele vai ter que se salvar, fazendo um shootout em cima do nosso goleiraço! Vixe, Maria! Vamos lá, Igão! Em 3... 2... 1... Vamo, Pima! Uuuu! Vamo! Pima! Uuuu! Vamo! Pima! Uuuu! Vamo! Vamo! Vocês dois tem o direito de resposta! Vamo lá, Johnny! Vamo de Edu! O Dracena! Bela bola! Joe? Eu vou de... Consegue, meu brother! Eu vou de Neto! Bela bola! Bela bola, Magrão! Bela bola, Magrão! Bela bola, Magrão! Bela bola, Magrão! No Corinthians! E no São Paulo! No já! Pô, que eu tava dando pulgada no Luquete! Pô, não! Era impossível jogar essa bola! 3... 2... Uuuu! Uuuu! E aí, Luquete? Ah, tem que saber! Sim! Porque senão ele tem o direito de resposta de novo! 3... Caralho! Uuuu! 2... Uuuu! 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 Voltou? Voltou! 3... Tô igual besta dando diga aqui! Uuuu! Eu acho que o Luquete tá... tá flertando com o perigo, mano! Exato! Agora você vai ter que converter 3 penalidades no goleirão, cara! Tá, demorou 3 chances pra fazer isso! 3 chances! 3 de 3! 100%! Vamo Pina! Vamo Pina! Vamo Pina! Vamo Pina! Acabou, acabou! Acabou o Luquete! Uma! Vamo lá! Vamo Pina! Vamo Pina! Mais uma! Não fazer sentido! Luquete na bola se errar! Jota ele Pina! Uuuu! Tô vivo no jogo ainda! Ô, tá mal só aqui! Vamos, agora vou empurrar todo mundo também! Ixi! Calma! Dá ele! Dá ele! Bom, o Luquete foi pra Berlinda duas vezes! Se for a terceira, ó! Já vai perder uma vida! Você não vai nem precisar pagar a prenda. E digo mais. Pode mirar ali, pode mirar ali. Tá faltando uma, né? É isso mesmo, eu tirei uma. Acabou, acabou. Você é malvadão mesmo, hein? Agora eu quero jogadores que ganharam Mundial de Clubs. No já! Os caras, os caras são uma safada. Os jogadores que jogaram o Jogê, o Rolodinho Gaúcho. Ganharam Mundial de Clubs? Não ganhou o Rolodinho Gaúcho. Erreiro, ele não ganhou. Não tem, perdeu, perdeu. Caramba, minha fustinha aqui. Bom, agora a Berlinda está rodeada de craques, né? Porque os dois aqui vão ter que pagar a prenda. E o Luquete já perdeu a vida, porque ele foi a terceira vez, mano. Minha primeira vez aqui já me... Certeza que vai perder, irmão. Certeza. Foi mal, mano. Vocês sabem que eu sou um grande fã? De um tal de Ricardo Quaresma. Ah, não. Eu queria que vocês replicassem um gol de trivelinha dele. Pra ser safado dessa Berlinda. Beleza, menos duas vidas. Uma pra mim, uma pra você, irmão. Tamo de jeito. Tô na bola. Ai, caralho. Que pecado. Irmão. Tô me valendo a vida. Ô, eu vou chocar o mundo, velho. Papo reto, mano. Pina, chupa isso aqui, então. Quase foi pra cabeça do Pina. Caralho de pico. Se encostar agora, já vai perder vida. Eita. Vamos lá. Tô desse, tô desse. Eu quero um jogador cuja inicial representa a letra L de Leleco. No já. Ah, olha a bola de mim. Eu peguei primeiro. Eu peguei. Eu peguei primeiro. Eu peguei e se roubou de mim. Nunca se limando. Pela bola. Inicial L. Ah, vence Adriana. Bom nome. Bom nome. Tá um solzinho bacana, né? O nosso querido goleirão tá sofrendo um pouco embaixo desse sol. Então, vamos invertar um pouquinho o papel. Se vocês catarem um pênalti do goleiro, vocês voltam. Vamos. Boa. Tem que pegar um pênalti do goleiro. Iná. E se ele errar? Pra fora. Vamos nessa, Pina. Vai ser pra fora. Aí, aí. Volta pra nós. É. Se o Pina errar, também os caras voltam. Se tu pra fora, vai Pina. Tô valendo a vida, hein, Igão. Igão voltou. Se você fizer em mim, eu vou ficar junto, velho. Vamo. Vamo. Vamo pra próxima. Essa janela de transferência tá uma bagunça. Dito isso, eu quero europeus que atuam em times brasileiros no JÁ. Oh, não vai não, não vale repetir. Eu vale. Europeus que jogaram no Brasil. Europeus que jogaram no Brasil? Três. O Ina tava no Corinthians agora. Tá, ele não vai. Ei, brasileiro, que falam. Mas eu entendi errado. Como o John ainda não foi nem pra prenda, pô. Tem que estrear nessa. Não, mas eu entendi errado, gente. Se naturalizou, europeu é europeu, certo? Certo. Então, vamos de deco. Ok. Válido. Deco. Vambora. Mas o outro lugar tinha aqui é o topo, hein, galera. É mesmo, você ia atacar horas e seguidas. Em alusão, ao meu último pedido sem ser esse daí, ah, da letra, não sei o quê. Quero que vocês façam gol de letra. Eita. Nosso querido gol de letra. Na minha vez é o mais difícil, né? Pina colada. Ah, magrão. Mas bem na minha vez o mais difícil. É, se eu errar, the last life. Gluquete na bola. Ah, meu irmão. Eu não sei chutar de letra, mano. Dá pra ir? Quase. Drive volta, não? Não volta, cara. Pô. De cavadinha, de letra. Cara, cavou em cima do goleiro, mano. De letra. Como estamos chegando perto de uma possível finaleira aqui, eu quero saber jogadores que já fizeram gols em finais de Copa do Mundo no JÁ. Ah, não. Eita, mano. Que bosta, mano. Minha cara é muito pequena, mano. Não dá, minha. Que bosta. Lionel Messi, serve? Serve, com certeza. Ah, vamos de R9. Pela referência, pela referência. Estamos numa final, né? Cipá. Então, tem um golaço de um tal de Zinedine e Zidane aí que foi de voleio. E eu adoro esse gol, mano. Ah, eu queria que vocês replicassem. Então faz aí, então. Demorou. Só que dessa vez, cara, vamos achar essa sacanagem. Duas chanceszinha pros caras, vai. Tá. Manda aí, vai ser de primeira, gente. Rebote. Zidane teve rebote. Vamos! Agora, tá valendo minha vida, Jô. Agora, tá valendo minha vida, Jô. Tô vivo no jogo ainda, hein? É um jogo com uma vida. Alguém vai rodar nessa rodada aqui. Entendeu? 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 Teve lesão. Tô vivo no jogo. Tô vivo no jogo. Tô vivo no jogo. O que que aconteceu aí Lucas? O Joel, eu falei, é o sangue no olho, ele é tapa na orelha. Fazer um com a minha orelha. Pô, os cara realmente tá valendo a vida, né? Os cara dá uma vida no bagulho, mano. Estamos chegando na final aqui. Hoje foi ano de Copa América e Eurocopa. Eu quero saber, jogadores que ganharam a Eurocopa. Opa! Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu tava assim, eu igual me empurrando. Ah, que mentira! Climinhas de Copa América, climinhas de Eurocopa. Eu quero saber, jogadores que ganharam a Eurocopa. No já! Pegou, pegou antes! 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 Pegou! 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 Pegou, pegou! Ó, eu não tava olhando, mas quem tava olhando é imparcial esse cara aqui. O que que aconteceu? Tem uma regra. Não pegar a bola antes do já. Vocês dois pegaram. Vamo! Caraca! O cara, o cara cravou, o cara pode ser juízo. Eu errei menos que ligão, ele pegou, hein? Como diz Dominic Toretto, um centímetro ou um quilômetro, não faz diferença, cara. Os dois vão pagar a prenda. Os três então, né? Vou refazer um desafio aqui, porque só você que fez, né? Queria um Shurout novamente. Pode ser? Bora! O cara que fica jogando X1, batendo riquinho lá, ó. Quero ver agora o Pina, goleiro Pina! 3, 2, 1 e já! O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei que ele ia cair? Vamo! O meu vai ser mais básico. Só vou dar um chute no vácuo, depois tirar do goleiro. Vamo! Só pra dar um ar de dramaticidade, meio que se ele errar, ó. Tchau. Então vamo em 3, 2, 1 e já! Vamo! Vamo! O que que ele tá? O que que ele tá? Acho que o meu cast tá acertando com o perigo. Tá acertando com o perigo. O que que ele tava? O que que se ele errar, ó? O que que se ele errar, ó? O que é que se ele errar? Então vamo em 3, 2, 1 e já! Vamo! Vamos em 3, 2, 1 e já! Vamo! O que? O que 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 ele ia? É, que na minha cabeça bateu igual ao do Divertidamente, tá ligado? Veio o lado ruim e falou, mano, cava, cava, cava. E a cara do Pina diz tudo. Caralho, minha cabeça. Olha lá. É que eu tô com o papatinho, mano. É, Luquete, não foi dessa vez, cara. Mas meus parabéns, você deu muito entretenimento pra gente. Mas tá na hora de você meter o pé em 3, 2, 1 e... Foda, foda, mano. Ó, você já tá com saudade dele aqui, velho. 3, 2, 1 e... Pode ir. Vamos, Pina. Vamos, Pina. Ah! Caralho! Morte súbita agora, rapaziada. E pode tirar uma. Agora, filho, o bagulho vai ser louco. Demorou? Estamos falando de times, tal, jogadores. Vamos voltar pra times com cor? Porque eu quero agora a cor azul no já. Azulzinha? Azulzinha. Qualquer time? Qualquer time. Cruzeiro. Cruzeiro, vambora. Cruzeiro é branco e amarelo. É aqui onde você separa uns grandes jogadores. Dos pequenos? Dos pequenos jogadores. Dos cento pequenos. Eu sou pequenininho. Esse é o tamanho. Tá ligado aquelas estrelinhas lá do joguinho que falam, ah, perna ruim? Vamos ver se vocês têm as estrelinhas ou se vocês não têm nada. Irmão! Eu quero chute com a perna ruim. Valendo a vida. Chute com a perna ruim, hein? Ih, rapaz. Volta. Não, nada a ver? Nada a ver? Voltar? Não foi dessa vez, moleque de ouro, mas queria agradecer demais a sua participação. Eu não queria que você fosse. Foi um leão desse desafio. Injusto. Fica aí. Não? Fica aí de boa. Boa ali, já. Já lá, mano. Fica lá. Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Qualquer um que ganhar. A vitória. Vitória do canal. Tá com você aí. Deixou like, se inscreveu. Tá de sacanagem, né, mano? Se inscreve aí, ajuda nós aí. Tamo rumo a 200k aí. Se você não der like... Quem vai perder uma das três vezes é você. Mano, se você não der like... Calma aí, gatinho, miau. Se você não der like... É, pode botar um pi nisso aí hoje. Ó, agora eu preciso de música de tensão. Seu amigo vai comer tua mãe. Música de tensão. Pode dar uma esmaecida no clima. Caraca, mano. Chuva. Preto e branco e chuva. Vou nada. Vou nada. Ó, agora eu preciso de música de tensão. Música de tensão. Pode dar uma esmaecida no clima. Caraca, mano. Chuva. Curu na boca. Nossa, ele acabou, mano. O cara me pegou, caraca. O que é isso? O que é isso, mano? Absurdo. Absurdo. Não, Fina. Absurdo. Eu achei que ia ser um golosco. Eu também achei. Não, belo bate. Belo bate. Esse cara acabou com tudo, irmão. Nossa, que maluco, moleque. Temos um vencedor. Na verdade, dois, né? Porque essa defesa aí, os caras têm que dividir o pódio. Não é possível, mano. Tá maluco, mano. Primeiro lugar junto comigo aqui, velho. Caraca. Eu deixei muito demais. Melhor eu deixei pro final. Cara, me carimbou. Tô uma cachena, né? Iiiiiiii. Mas é isso, rapaziada. Vitória do Igão. Vitória do Pina também. Segue nós aí. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Compartilha esse vídeo. Dá like. Faz o que você quiser. Só não ignora. É isso. Vai tomar no Cupina.